Se eu faço demais, eu sou puxa-saco. Se eu faço de menos, meu diretor me pega. Quem tá no topo da administração de uma empresa tem altas expectativas em relação às pessoas. Quem tá na base, na operação de uma empresa, elas têm baixas expectativas em relação às pessoas. Mas a gerência do médio escalão se mistura com tudo. Fala líder, seja bem-vindo. Aqui é o Júnior Souza. E a sacada de hoje é colocar você num estado de alerta e prontidão. Faça mais do que o esperado. Líderes 360, eles entram em ação sem a expectativa do que os outros vão pensar. Simplesmente entram em ação. É visto a demanda e entram em ação. Muitas vezes pode acontecer isso mesmo numa corporação. O meu diretor me cobra demais e eu fico pensando, caramba, será que eu não faço o suficiente? E às vezes se eu faço mais do que o esperado, as pessoas com quem eu lidero podem criar um certo desconforto. Pô, puxa saco. Tá querendo se aparecer, tá querendo se destacar. Então eu gostaria que você, líder 360, a partir de agora, pegasse esse conteúdo que eu venho falando e pensasse o seguinte. Se eu quero atuar no anonimato, mas eu faço mais do que o esperado, eu tenho um radar 360 ligado. Eu não preciso esperar que o meu diretor venha falar pra mim. Eu posso estar com o meu radar ligado e ver o que mais eu posso pôr em ação pra que eu possa ter resultados mais exponenciais, mesmo no anonimato. Não espere simplesmente fazer o que tá na descrição do escopo da sua função. Faça mais. Um líder 360, ele não se atém apenas às 40 horas que ele tem que trabalhar, mas ao resultado que ele tem que entregar. Ele assume riscos e ele entra em ação com um volume maior de coisas, porque faz bem pra organização. Trabalhar e lidar com pessoas difíceis é você ir além, fazer mais do que tá descrito no seu cargo de salário, e você lidar com pessoas difíceis te coloca num ponto de evidência. Faça a mais. Um dos exemplos disso é, quando eu sou contratado por uma empresa pra desenvolvimento de líderes, ele ainda tá sendo desenvolvido pra assumir um cargo de gestão, de diretoria, é muito comum eu não ficar preso apenas ao treinamento daqueles gestores. Eu busco influenciar mais, eu busco criar mais proximidade, dar dicas, sugestões, abrir um espaço de perguntas, pra que eles possam ter também um modelo de como entrar em ação. Dentro da corporação você vê a cultura, e muitas vezes você quer entrar em ação e não sabe porquê, e de repente uma simples ação é reconhecer os seus valores. Então entregue algo mais de valor, produza conteúdo de valor pra sua equipe, pra empresa que você tá dentro. Você às vezes tem um intranet, você tem um meio de comunicação entre as pessoas, e deixa de aproveitar essa oportunidade de um canal de comunicação, e não cria um conteúdo rico, um conteúdo de valor. Um dos propósitos que nós temos aqui na Acordar Desenvolvimento Humano é criar um conteúdo de valor. É por isso que tem esse canal aqui no YouTube. É por isso que eu crio essa conexão com as pessoas. Porque eu quero entregar mais. Entregar um conteúdo a mais de valor. Se nós percebermos os grandes líderes, eles criaram valor às pessoas com quem eles estavam liderando. Se a gente olhar, por exemplo, exponenciais... Por exemplo, a gente tem referências na área da administração, como a Dona Luiz Helena, do Magazine Luiz, a Bílio Diniz, do Pão de Açúcar. E essas pessoas, elas estão além das suas empresas. Elas saíram das suas empresas, do desenvolvimento apenas dos seus colaboradores, e levaram esse conteúdo para outras organizações, para universidades, dando palestras, compartilhando com livros. Líderes 360 não trata-se deles, mas trata-se das pessoas ao seu redor, que eles podem impactar. Entregue mais do que você foi contratado. Faça mais do que está simplesmente no seu escopo de salário, na sua descrição de cargos e salário, e você vai dar um salto na sua carreira brilhante. Líder 360, entre em ação, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva aqui nesse canal do YouTube, e eu te vejo amanhã com uma sacada em que, para mim, demonstra se essa pessoa tem caráter ou não. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!